Embora não sejam candidaturas que dialoguem entre si, mas são candidaturas que representam setores diferentes da oposição. No nosso caso, por exemplo, nós sempre estivemos na oposição e continuamos representando a oposição. Existem outras candidaturas que são distensões, são desmembramentos do próprio grupo governista, que não conseguindo manter a composição de aliados que tinha, está vendo aí a vice-governadora Lígia, o ex-senador veneziano, o ex-governador Ricardo, se distanciando para lançarem candidaturas próprias. Da nossa parte, a gente permanece onde sempre esteve, militando na oposição e mais do que isso, o que é essencial registrar. Mas quem apresenta numa proposta de campanha é um projeto de Estado. A Paraíba, nesses últimos anos, ela parou no tempo. Não quero entrar no mérito pessoal, mas nós temos uma realidade de um Estado que refreou na geração de empregos, na geração de novos negócios, nas suas vocações. Nós tivemos agora péssimas experiências no Tocantar em enfrentamento com a Covid. E muita coisa, enfim, que precisa ser discutida, debatida e apresentada propostas como a segurança pública.